Música Salve rapaziada, hoje a gente vai ligar o protótipo 70mm O 70mm brabo igual o Dito fica, é brabo mesmo Dito? Não é brabo, é brabo Você já colocou o motor no quadro? Já O motor tá no quadro? Aqui tá né? Não tá não, pelo amor de Deus O que você tá comendo aí? Ah, tô comendo um tal de salgadinho Tal de salgadinho? Dezou porco, sal mano Comi pelo olho lá por cima Ei, pare de te falar com você Você tava sabendo desse projeto aqui ou não? Pegou de surpresa? Pegou de surpresa Rapaz, ele nem viu fazer esse kit Quem sabia desse projeto? Na verdade é só o Rick e o Cauê Só né? O Neguinho tava por fora Não é que nós boicotou Longe disso, Neguinho Você é parceiro É que tipo assim Você estava empenhado nos seus outros trancos lá Então a gente mandou marcha aqui Mas agora estamos aqui juntos, não é não? É isso aí, o Rick já colocou o motor no quadro Os cara tá preparando o tanque ali pra pôr combustível Aqui é o seguinte, ó Parece que já ligaram aqui Não, não Não, vai ser a primeira partida ainda Vai ser a primeira partida Primeira partida, nem tanque tem, caralho Aqui é o seguinte, olha aqui, Rick Isso aqui é no tanque Ah, ah, isso aqui é Parece só bateria Bateria já no lugar CDI no lugar O chicotinho Pá, bobina Viu? Já passou tudo, 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 tudo A moto tá pronta Já dá até pra andar já? É a bobinha Dá pra dar uma voltinha já? Que bobinha? Ó Essa bobina é no limite É no limite É Cadê o parol dessa moto aqui? Ó o chiquinho Mas pode fazer um negócio Que eu aprendi Não sei Eu acho que pra nós vai funcionar também O que? Ó Vê se tá dando pra isso Ah, já até sei Ele vai pôr o cabo direto na vela Ah, tá Não, mas isso aqui é coisa de... Isso aqui é coisa de... É coisa de... Ô, ô, ô Eu vou deixar ele fazer porque... Ó Eu vou deixar ele fazer Eu vou deixar ele fazer porque ela tá na parceria junto Mas eu na prova essa ideia, mano Rapaz, mas deixa eu falar um negócio pra você Ô, 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 Cleb Ô, pelo amor deus, mano Ele tirou, joga a porta aqui, velho Pior que... Esse aqui não usa não, dois Não, esse aí é paralelo ainda, mano Não, não Não, não É NGK É NGK É de 1970 esse aí, Chiquinho É NGK Ó, mas aí Chiquinho, deixa eu falar um negócio pra você Ah, tem uma bis, tem uma bis da minha mulher Tá precisando desse, eu vou pôr na bis dela Isso Ó, tem uma moto Que é a mais rápida da América Latina Que tá comprovado Que foi provado Certo Que usa desse jeito aqui, ó Que que você me fala? Não, não Não, tem que descascar o fio Aí você vai enrolar Aí você vai enrolar Ô, neguinho Respondendo isso Mano Vamos testar Tá mandando a testar isso daí? É É Será que vai mudar alguma coisa? Mas... Isso aqui não vai ganhar potência, nada É só pra casa o cilindro Dá um B.O. no cachimbo, entendeu? Mas enfim Sem cachimbo não vai dar B.O. Ó, RIC Então explica aí, ô RIC Você começou a explicar? Não explicou? Tá, ó Todo mundo já sabe a configuração do motor Já tá aí no quadro Bobininha O RIC tirou o cachimbo Vamos colocar direto Carburador Ó, ó Filma aqui, Liguinho Filma aqui, filma aqui Pera aí, pera aí Pera aí Vai Vai Garganta del diabo Garganta del diabo Ó Vê lá Vê lá Vê lá Vê lá É um caburador Mikuni? É Mikuni É O Mikuno? É Tem novidade aqui Tem novidade aqui E é lá, RIC Você viu aí, ô, neguinho? Ó Ó Você viu aí? É segredo, hein Segredo É É É É É Mas, ó Ô, galera Depois no meu canal Eu vou mostrar Eu vou falar as configuração dela É, não tem segredo, né, Chiquinha? É só acerto mesmo, né, mano? É É É É É Vamos tentar funcionar agora, né? Tentar não, nós vamos funcionar Sabe que tem que hora que nós vamos funcionar essa moto? Até o limite Olha o limite Nossa, não pode ir embora Que ei passar reto na curva de novo, né? É ã, brincadeira, né, mano? Eu tava. Eu tava lá em casa lá Ficou embora e passaram reto Não, o último não, mostra onde tá Hein, o Olha o leguinho Tá aqui, ó Vinha tá remapando o protótipo aqui ó Passaram reto da curva e vinha embora, mano Rapaz Tá, mas não foi com ela, não Foi em caminho a motoадinha Ui, eu tava lá em casa E passou pela minha cabeça e falou, nossa nós de novo no mesmo lugar Você acredita? Tão aqui mexendo, mexendo em moto É Não, mas hoje eu não tô com a CB1000 ou KS1000, eu tô com a Ninja 400. Mas dá 220, viu? Brincando. Tá quieto. Não, mas 220 é o que dá de subida. Ô, Henrique, ó, eu vou fazer uma coisa inédita que vai ter um top speed. Eu sei que vai deitar nela ou o Danilinho aqui? Faz dois pilotos aí, que da hora. Faz o teste. Faz o teste das duas passadas. Qual foi a melhor? Vai tocar mais, né, um pro outro. Eu acho que eu toco mais, hein? Dá a câmera pro Rick. Eu quero fazer um momento épico aqui, Rick. Vai. Deixa eu falar, rapaziada. Antes dessa fusão, circuito com autogiro. Aqui era três equipes, ó. Sempre foi autogiro. É mesmo, ó. Aqui é três equipes. Aqui era torre dois e aqui sempre foi circuito motos. É. Ó, a gente já batalhou várias vezes, né? Vixe maria, rapaz. Teve, ó, teve ralo pau a pau. Teve um motor quebrando. Ó, peraí. Mas se contar o tirinho ali, ó, vai tá dando quatro equipes agora. É verdade. Só que a equipe faliu por falta do quê? Não sei. Verba. Mecânico. De tudo? Era um bom tentado, né? Aí, galera. A gente, como tem bom coração, faz ação social. A gente adotou ele agora. Ó, então de quatro a equipe virou uma agora. Virou uma. E outra coisa. Rapaz. Negubar, você te fala a verdade aqui. Você tinha mais receio de ralar contra eu ou contra ele? Rapaz. C. Aqui pega, né? Danilin, se tivesse um motor lá... Ah, o Danilin é... É piloto bonzinho, você quer dizer? Bonzinho. Rala reto? Danilin é bonzinho. O único piloto, rapaziada, que ralava de botinha amarela. Amarela. Você ralava de botinha amarela? Rapaz, uma vez... Deixa eu contar aqui. Uma vez eu encostei o meu farol na bota dele. Você lembra? Ele sentou, mano. Ele sentou, desistiu. Céu. Então, peraí, 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 peraí. Para de conversa agora que tá saindo aí. Deu certo o tanque aí, Krebs? Pra quem não conhece, o Krebs é o reguladeiro. É nóis, tio. Ô, o Krebs sempre foi de sua equipe ou ele já foi de uma equipe aleatória já? Não, também foi rival. PK? É PK Preparações. Ah, PK Preparações, ó. Pô, quem sabe que em 1990 você ralava pra fora com os caras? Como? Em 1990 você ralava pra fora com os caras já? Ah, com certeza, hein. Tem vários aí no currículo. Pergunta pro Krebs com quem ele tinha medo de ralar também. Com quem você tinha medo de ralar, Krebs? Ah, nunca tive medo. Nossa, com o caso... Olha, já ia falar. Com o caso de 90km da nossa frente. Vixe Maria, mano. Não sei. Aí tá arrastado, aí arrastou, hein, mano. Não, eu não falei nada. Aí arrastou, hein, aí arrastou. Rapaz. Pergunta com quem eu tinha medo de ralar. Hã? Pergunta com quem eu tinha medo de ralar. Com quem você tinha medo de ralar? Com ninguém, mas eu peguei medo do ratoeiro. Que era da turquinha. Que era da turquinha. Pegou medo? Também que ele parou de ralar o chuchinho. Sabe por quê? Ô, neguinho, eu tenho que mostrar cedo ou tarde. Rapaziada, eu era um cara... Eu era muito aparentemente normal. Até... Eu ganhei... Eu ganhei essa cicatriz... Essa... Essa... Contra a equipe da Autogiro. Na verdade, eu tô movendo... Eu tô movendo uma ação de... Quanto que foi que o senhor advogado falou que eu tô movendo? Um milhão e duzentos? Um milhão e duzentos? Eita, pega, velho. Então, ó... Esperar os caras engatar o trem aqui, já vão funcionar, rapaziada. E aí, Chico, montou o trem, mano? E aí? Tá pronto, tá pronto, ó. Tudo certinho. Freio traseiro, freio dianteiro, acelerador. Top. Ah, mas tá faltando motor de partida aqui, cara. Ô, Rick, ela é KS. Ah, é KS? É KS. Mas, 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 mas... Aí é só dar uma pedalada que pega? Faz assim? Na verdade, é... Não é só dar uma pedalada. Eu acho que... É que vai ter pão guincho aqui pra fazer esse tremador. Rapaz, porque a cabeça do bistão vai lá pra você, hein? Vamos, é compressãozudo. Compressãozudo. Então vai. Vamos lá na partida? Opa! Ué! Ué! Errou! O que aconteceu, Chiquinho? Desse lado, Chiquinho. Desse lado, Chiquinho. Não, pera aí. Puxa, mas o que aconteceu, mano? O que que tá acontecendo? Pera aí. Pô, esse cara tá ligado agora. Pera aí. Vai. Vai. Pô, louco. Pô, louco, mano. Opa! Eita! Descomprimiu. Descomprimiu, já. Descomprimiu. Ó, quem é minha câmera sabe. O RFBC abriu. Agora vai. Então vai. Olha lá. Aquele ali não sabe. RFBC. É, Xelon. Xelon, Xelon. Xelon, Xelon. Agora vai, vai. Uiii. 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 Misericórdia, mano. Não foi, não. Ainda bem que minha perna tá, tá, tá. É, mas pegou, Pim. Na primeira baixada pegou, hein, galera. Pera aí, eu só digo o regulador. Pera aí. Isso aqui regulou, Pim. Isso aqui acelera pela vez, vai. Tá, porra. Eita. Eita, porra. Eita, porra. Vai, tem que descer também. Vai, tem que descer. Vai, dá uma cerada ali. 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 Não, não limita com 10.800. É 10.800. É 10.800. Tá o quê? Não, 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 não. Como que é? Como que é? Tá o quê? Tá leves, tá leves. Tá, tá leves? Tá. Motor tá leves. Tá leves. Eita, porra. E aquela voltinha marota, quem que vai dar a voltinha marota? Eu e o Neguinho. Você e o Neguinho vai dar a voltinha? Não. Não, tem que ser os pilotos. Olha o piloto aqui. Vai dar uma volta lá, piloto? Não vai? Não, os três pilotos. Ah, os três pilotos. Já foi piloto também um dia. Tá. O Henrique. E o seu preparador? Tô só pra desligar um pouquinho. Pode desligar. Vamos lá fazer um test drive dela? Vamos. Henrique, mas já dá pra testar? Já. Alô, filho. Tá corrente de passar tudo. Posso fazer um friso aqui no vídeo? Pode. A gente leu os comentários, claro. E teve um comentário no vídeo da Autogiro que o pessoal falou assim, ah, mas projeto não era da Circuito? Rapaziada, projeto da Autogiro é projeto da Circuito, projeto da Circuito é da Autogiro. Quem acerta em Chico, acerta em Henrique. É isso aí, Neguinho? Quem tá em A, tá em R também. E outra coisa, hoje galera, Autogiro e Circuito, nós tem três motos. É Marília contra todos, Chiquinho. É Marília contra todos. Resumindo, é Marília contra todos. Mas todos tá aqui? Não, todos sim. Ah, todos de fora. E outra coisa, neguinho, fala aí quais são as três motos que nós temos. Essa daqui, 70. Tem uma virada ali. Não, virada não. Pelo amor de Deus, não virada não. Vai preparar. Tem ali, ó, Twister e o OHC que tá lá atrás. Que vocês já tá ligados qual que é o OHC. Nói tem um motor de dois cilindros lá. O Chiquinho tem um motor de dois cilindros aqui. Mas peraí. Nói tá falando dos protótipos que tem aqui na Circuito. Lá na Autogiro tem... Nossa. A fã com motor de horse. Uhum. Que agora vai virar tudo uma só. Não vai ter tudo aqui. Pô, vamo fazer um vídeo com todos os protótipos que nós tem, mano. Vamo fazer uma CB300 com motor de dois cilindros. Não, peraí. Ô, rapaziada, outra coisa. Eu vejo muito nos comentários. Beguinho, presta atenção. Tô precisando. Tem que soltar a fã 600. Tem. Mas o cara tem que trazer pra nós. Tá bom. Mas ó, galera. Não tá... Não é projeto enterrado. A fã 600 vai soltar. Tá pronta, tá pronta. A Riva. Também tá pronta. Tá quase pronta. Já tá no quadro o motor. É, Riva. Isso. É, mas não deu o nome. É, Riva Quinhas. Mas não deu o nome. O Riva vai soltar. E os protótipos agora, como que... Sei lá. Vai dar bom, né, Ninguim? Vai. Pronto, ela vai. Se dá bom? Não, vamo mandar então. A galera tá louca. Vamo mandar primeiro. Vamo te achar quem pô, Ninguim. Vamo te achar quem pô, Ninguim. Vamo te achar quem pô, Ninguim. Vamo te achar quem pô. Vamo te achar quem pô, Ninguim. Vamo te achar quem pô. Vamo te achar quem pô, Ninguim. Vamo fazer agulha. Não, agulha não tem no Dragon Pou. Agulha não tem. Eu vou fazer pra pé. Eu vou fazer assim. Tá, beleza. Vai, vai. Vai. É lá dentro. Ganhou que não pô. Vamo mandar primeiro. Agora os seis dois. Vamo mandar segundo. Vai. Não, vamo ganhou. Tá bom, os seis dois. Vamo mandar segundo, filho. É, vai. Eu vou fazer pedra. Eu vou fazer... Pera, você vai fazer pedra? Vamo sacanear você. Eu vou fazer tesoura. Vamo ver, vamo ver então. Galera, galera, sempre a verdade prevalece. Olha lá, entendeu? Não, é verdade. Bora, 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 bora. Então bora, bora. Desencarreta, desencarreta da rampa. Pô, Ninguim, tá meio de noite aí. Tá dando pra enxergar, tá dando pra enxergar você aqui. Tá de dia, só não tem sol. Tá meio de noite aí, rapaziada, mas... Vamo guardar. Ó, Ninguim, troca de lugar aqui. Vai perder o nosso motor de duzentos mil reais. Duzentos mil reais? Duzentos mil reais. Eita porra, mas ô, louco. Vamo ver, vamo ver se eu vou conseguir ligar a moto, hein. Vai, 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 crepe. Bate forte, homem. Ah, quero ver me ligar, rapaz. Já tá lá o crepe. Cuidado com a água ali, rapaziada. Na rua, né, mano. Ó o carro, meu Deus do céu. Rapaz, acelerou mesmo, bicho. A gente é doido mesmo, hein. Ó lá, rapaziada, ó. O carro atrapalhou ele ali, mas... Ele deu uma acelerada firme, hein. Ó. Aí, Chico. Sua vez agora de dar o pinote aí na moto? Bora lá dar o rolezão. Ô, Ninguim, já prepara o capacete aí já que... Seu, daqui a pouco, hein. Olha lá, olha lá. Ó. Rapaz, vamo me empinou, doido. Ele botou na contramão mesmo. Eita porra, mano. O louco, meu, é doido. Cê é louco, esse cara é doido. Vai lá, Ninguim, vai lá, Ninguim. É bom que tá amaciando o motor já, né, Chico? É amaciando o porrete. Aqui é amaciando o porrete. Ninguim, vem de lá, ó. É a filha de titânia, isso aí. Hã? Amaciando o porrete aqui. Vai lá, Clebão, lá vem, hein. Vem gostoso? Vem gostoso, Chiquinho? É, vem top. Nossa. Ó, setentinha. Agora molhou, mano. Olha o tanto de carro que tem, galera. Foda, muito carro, mano. Esse cara aí foi pela contramão. Eu tava filmando lá, mano. Que cabelo. Olha lá, rapaz. Tá bom que vindo, rapaziada, ó. Que porra, mano. Cê é louco, Cachoeira. Aí, rapaziada, ó. Motinha aprovada. Tá aprovada, Chiquinho? Ah, pergunta pro Ninguim. E aí, Ninguim? O que você acha? A moto sai rabiando, empinando. Se eu falar que tá aprovada, é suspeito. Pô, mas você só com combustível, nem regulou o cabulador, nem nada, reguladeiro? Não, não. É que já vem de um tempo nesse carro. Ah, já vem? Então, cê já sabe de cabeça como que usa uns 70. Mais ou menos. Só que é assim, né? Não, agora ela vai pro Dina, né? É, agora ela... Claro que é assim. Regular ela no Dina e... Mas, peraí, peraí, peraí. Vai dar uma puxada no Dina pra ver cavalaria já ou não? Claro que vai. É sábado, né? Pode ser sábado, sim. Sábado. Você já falou uma estima. Você falou que pode... Ah, eu falei de 34 a 35 cavalos. Bom, vamos lá. E o C? Dá de 26 a 32, 31. Rapaz, mas tá negativo, hein, meu. Você que regulou, hein, rapaz. Ó, eu andei na moto... É... Biliscando 30, mano. Biliscando. É tipo entre os 27. Ah, não. Mas a moto ainda não tá... É regulada. Não, tudo bem. Mas, tipo assim... Mas, é que eu falei. Nós passamos uns 70 no Dina no Alco, deu 28 cavalos, mano. Eu sei. Não tem lógica desde aqui dar menos que 28, entendeu? 34 eu garanto. Pronto. Tem que dar uns 34, mano. 34 eu também garanto. Pode ir. Vamos se surpreender. Tomara. Tomara. Que Deus te ouça. A primeira volta que eu dei, eu fui meio barocochô. Mas, na segunda, eu mandei a mão mesmo, porque o CDI... Depois que eu fiquei sabendo... E o Clebão falou que era... Quanto que é esse corte? 10,8. 10,8. Então, a partir do momento que eu subi o corte, eu mandei a mão. Gostei da moto. No primeiro teste, top. Filhar do boi. Eu sei que é mais fortão, mano. Puxou bem, né, mano? Puxou? Ó, louco. Não, eu gostei da sua. O bonequinho distracionou. Pô, vocês estão na contramão que eu nem vi, mano. Ele lixou. Então, rapaziada. Próximo vídeo, a gente vai lá no Vila Monta. Fazer a regulagem e já tem acabamento. Vamos ver. E vou tentar fazer um top speed, sabe? Eu acho que ela vai lá. Já vai só pro dia 1, porque eu posso explicar o meu peito. Mas eu não parei ela maior, mano. Não, não. Ela vai com a CB1000 do lado. A CB1000? CB1000. O carro... Você é bobo? Por quê? Vai pra Ligia 400 ali, filho? Ah, moleque! Você tá falando que a Ligia 400 não vai acompanhar ela? Não, eu vou te explicar. Pra Ligia 400 eu vou acompanhar a marca mais da hora. Mas eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Eu queria fazer um teste assim. Por que eu falei CB1000? O neguinho ou o da Ligia não vai nela. Um vai na garupa da CB1000 filmando. Pode ser celular ou câmera. Ó, protótipo e painel. Protótipo e painel. Pra mostrar mesmo que... Não, mas eu ia com o GoPro, entendeu? Tá certo. Aí, melhor nem que aqui não tem. É, né? Bota na cara, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Então tá bom. É porque, na verdade, todas as motos que a gente fez aqui... Sempre com CB1000, né? Pazada, então é isso. Próximo vídeo vai pra Luz. Toca então. Fechou. Então tchau, obrigado. Tchau!